Amigos, toda a nossa realidade jurídica foi construída por premissas da esquerda socialista. Nós temos uma realidade de valores, de premissas que foram construídas pela esquerda durante mais de 100 anos. Isso é que está balizando todas as nossas leis, as nossas normas, os nossos regulamentos e, principal, a nossa Constituição. E exatamente é isso, fonte dos nossos problemas de estabilidade política e também de estabilidade econômica. Nós não temos nem estabilidade política, nem estabilidade econômica com essas premissas constitucionais. Temos que fazer alterações e melhorias para que tenhamos um século XXI diferente da instabilidade política do século XX. Um grande abraço, conto com o apoio de todos vocês nesse processo. Vem aí a nova Constituição do Brasil, a Constituição Libertadora, criada pelo Príncipe Imperial, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Trinetto da Princesa Bel, apoie essa ideia.